O Mônica, você agora viu a boneca? Tirei sim, Cebolinha, uma tremenda boneca da Mimo, ou vem ver? Olha só! Chegou a Mônica da Mimo. Esta boneca não está no gibi. Pegue a onda da Globo. Mônica da Mimo. Esta boneca não está no gibi. Mônica da Mimo informa. Dentro de instantes... Os Flintstones.